Fala galera, tá começando mais um vídeo no canal, sejam bem-vindos a João Paulo 8.5 Sou um brasileiro que mora aqui em Lisboa, Portugal, há um ano e meio E no vídeo de hoje, pessoal, recebi a cartinha aqui do IMT Provavelmente é minha carta de condução portuguesa Depois aí de cinco meses na espera, chegou Tem vídeo aí no canal mostrando o processo, como que eu fiz e aonde eu fui pra estar renovando a minha carta de condução Na verdade não foi uma renovação, eu entreguei a minha do Brasil e fiz a transferência pra carta portuguesa Pra carta de condução de Portugal Então, demorou um pouquinho A minha permissão pra conduzir venceu Eu tive que me dirigir até uma loja do cidadão e pedir uma renovação da minha autorização Porque já tinham se passado os 60 dias e a carta não tinha chegado Não tinha chego, então a minha autorização pra conduzir vai até janeiro, porém Hoje já chegou Tomei de abrir aqui, ó Vou mostrar pra vocês aí em primeira mão Nem eu não olhei ainda, hein Ansioso 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 pra pegar a bonita Olha aí, pessoal Carta de condução português As categorias aí atrás Na parte de trás Que eu posso estar conduzindo E aqui na frente Todos os meus dados Bom Deixa eu olhar aqui também, né, pessoal Nome completo Data de nascimento País Emissão IMT Santarém E validade Aqui atrás Até 2038 Nossa Daqui até lá eu já voltei pro Brasil 2038 Deus quiser 2038 Tô aposentado Olha aí, pessoal Bacana demais E Isso aqui, pessoal É fruto de muito esforço Muita dedicação Pra quem me acompanha aí Que não é amigo pessoal, né Íntimo, próximo Sabe o quanto foi difícil pra Pra chegar aqui E se manter aqui Eu digo pra todo mundo Chegar aqui é fácil O difícil é se manter Passei por muitas situações aí Complicadas Muitas vontades, né De De ir embora De desistir Principalmente aí Os dois primeiros meses Que foi, assim Difícil pra caramba Chegada Frio Angústia Arrumar trabalho Acidente Saber se ia poder andar ou não E, enfim Depois As coisas foram fluindo Foram acontecendo De vez em quando A gente fica um pouquinho chateado Mas Sabe que No dia seguinte As forças vão estar aí Renovadas E Tivesse ido embora Não estaria com ela Não estaria com ela Tivesse voltado pro Brasil Não estaria com ela Pessoal Mais do que qualquer coisa Mais do que provar pra alguém Eu provo pra mim mesmo Que eu sou capaz Mais uma vez Mais uma vez Eu volto a repetir Morar Longe Tem suas vantagens Mas também tem as desvantagens Sinto falta, assim, do Brasil Queria que o Brasil fosse um país melhor Com menos corrupção Com mais igualdade Com mais oportunidades Com menos impostos Infelizmente Complicado A bandidagem também, né Tomou conta do nosso país Infelizmente Hoje No Brasil você não pode ter nada Aqui, enfim A chance de você ser Roubada Assaltada É muito grande Aqui acontecem algumas coisas Mas é assim, sabe São coisas pequenas Perto do que a gente vê acontecendo No Brasil Então isso aqui É fruto de muita Dedicação Muita perseverança Muita fé em Deus Queria dividir aí com vocês Aí já tinha um tempinho Que eu não gravava vídeo Mas hoje Voltou Pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Trazendo aí pra vocês Mais uma conquista E dizer pra vocês Que estão no Brasil E que pretende sair Que ponham Deus na frente E sigam o coração de vocês Muita fé Muita determinação Força de vontade E a vontade de vencer Pessoal Tem que ser sempre maior Do que o medo De perder De não conseguir E no final Tudo dá certo Obrigado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau